Isso é pisadinho de luxo, a pisada do Zé Quero Vamos embora, menino O tá sendo um homem que tá sofrendo Num cara que tá bebendo todas as pingas do bar Eu nem trabalho, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando, diz que eu vou me acabar Você ainda pede pra eu esquecer Tô aqui bem, vou jogar no chão Um litro de piocas amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Um litro de piocas amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer ou nunca mais se procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Se é pra esquecer ou nunca mais se procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Eu pensei no homem que tá sofrendo Num cara que tá bebendo todas as pingas do bar Eu nem trabalho, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando, diz que eu vou me acabar Você ainda pede pra eu esquecer Você ainda pede pra eu esquecer Tô aqui bem, vou jogar no chão Um litro de piocas amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Um litro de piocas amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer ou nunca mais se procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Se é pra esquecer ou nunca mais se procurar Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração E ele disse não, falou pra eu amar você Eu posso até tentar, mas eu sigo o coração